Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro? É, mas por que falar da Série D na segunda-feira? Porque terminou hoje, dia 9 de agosto, último jogo da décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, hein? Já é a terceira rodada do retorno, faltam só quatro rodadas para terminar a primeira fase. Como vocês sabem, a Série D é diferente das outras competições. Ela tem 64 clubes, dividido em oito chaves, com oito clubes cada uma. E aí você joga em turno e retorno dentro dos respectivos grupos. Ou seja, você vai fazer 14 jogos, estamos na décima rodada, após esses 14 jogos, os quatro primeiros colocados de cada um dos oito grupos, num total de 32 clubes, se classificam para a segunda fase, que aí você vai começar com os mata-matas. Mas olha, gente, no jogo que encerrou essa décima rodada, nesta segunda-feira, no Frasqueirão em Natal, o ABC goleou o Caia do Ceará por 9 a 1. 9 a 1. O ABC, que é líder disparado do grupo A3. Olha, o Alisson, vocês lembram do Alisson? Já passou pelo Cruzeiro, pelo São Paulo, por vários clubes. O Alisson cobrando o pênalti, fez dois gols. Depois fez um mais com bola rolando, fez três gols. O Pimbinha, o Claudinho, o Rodrigo Fumaça, o Gustavo Henrique fez dois e o Matheus Miller. 9 a 1. O Vanderlan descontou para o Calcaia. Moral da história? No grupo A3, com essa vitória, o ABC, que já era líder, continua líder disparado. 22 pontos. Quase classificado, viu, gente? Faltam só quatro rodadas. Quase classificado. A gente não pode falar que está classificado pela matemática. Mas quase classificado, 22 pontos. O vice-líder é o América de Natal, o seu rival direto lá. O América, que jogou nesse final de semana com o Atlético do Ceará lá no Ceará. E venceu por 2 a 0. Dois do Alvim e do Eric Varão. Então, ABC, 22 pontos. América, segundo colocado, 18. Aliás, nesse grupo, todos continuaram no G4 ali. O terceiro colocado continua sendo o Campinense. O Campinense no clássico com 13, lá na Paraíba, foi 0 a 0. E o Campinense perdeu um pênalti, hein? Mas mesmo com esse empate, com esse tropeço, que perdeu um pênalti, o Campinense foi a 15 pontos, é o terceiro colocado. O 13, o seu rival do Paraibano, foi a 13 pontos, é o quarto colocado. Os quatro continuam na mesma posição. ABC, primeiro. América, segundo. Campinense, terceiro. E o 13, quarto. Aí você tem o Atlético Cearense com 11 pontos. O Souza com 12. O Calcaia com 8. O Central com 8. Ainda, matematicamente, com chance de alcançar o G4. Mas já algumas rodadas, os quatro permanecem. ABC, América de Natal, do Pinense e 13. Vamos falar do grupo dos paulistas? Esse é o grupo A3, o do ABC. O grupo dos paulistas, a ferroviária, no grupo A6. Olha, ferroviária do Elano. Só perdeu na primeira rodada. Estamos na décima. Nove jogos, oito vitórias, um empate. São nove jogos sem sofrer gols. Recorde na história da ferroviária. Então, a ferroviária vem muito bem. Jogou na sexta-feira. A ferroviária abriu essa décima rodada. Jogou fora de casa. Fez um a zero lá no Água Negra, em Mato Grosso do Sul. Gol do Vítor Paraída, um golaço no ângulo. A ferroviária, assim como o ABC, está praticamente classificada. A ferroviária foi a 25 pontos. Aliás, é a segunda melhor campanha entre os 64 clubes participantes. A segunda, com 25 pontos. Só para o Castanhal do Pará, com 26, que tem a melhor campanha. Mas, enfim. A ferroviária foi a 25 pontos. O Águia Negra tem cinco. Está lá na sétima colocação. Situação difícil. O cara dificilmente vai se classificar. E a ferroviária, muito tranquila. Nesse grupo A6, a ferroviária é a única polista no grupo A6. E lidera com 25 pontos. O vice-líder é a Caldense. A Caldense que empatou em casa com a lanterninha patrocinência 0x0. A Caldense foi a 18. O segundo colocado, 18. A ferroviária, 25. Olha a situação fácil. A patrocinência com 3. Já está eliminada. Só cumpre tabela. O terceiro colocado virou o Rio Branco de Vilhena. Esse entrou no G4. Estava na quinta colocação. Mesmo número de pontos que o Boa Esporte. Mas, no duelo dos Rio Branco, lá no Espírito Santo. O Rio Branco de Espírito Santo contra o Rio Branco de Vilhena, que também é de Espírito Santo. O de Vilhena fez 3x0 com dois gols do Washington. Um gols do Rafael Olhosa. Olha, foi a 16 pontos. Passou a ser terceiro colocado no grupo. Era quinto. Entrou na terceira colocação. Colocando o Uberlândia. O Uberlândia empatou 0x0 com o Boa. O Uberlândia agora é quarto. E o Boa Esporte virou quinto. Então, o Rio Branco de Vilhena tirou o Boa Esporte. O ano passado caiu da C para D. Vinha fazendo boa campanha o tempo todo dentro do G4. Pela primeira vez, saiu da zona de classificação. Então, o Rio Branco agora é o terceiro. O Uberlândia é o quarto. E o Boa Esporte é o quinto colocado. Mas notem, cinco, não, quatro, porque a Ferroviária tem 25, né? O Rio Caldense, 18. O Uberlândia, 16. O Rio Branco de Vilhena, 16. O Boa Esporte, 14. Todos estão ali brigando pelas outras três vagas. E a Ferroviária, firme, forte, praticamente classificada. Já os outros quatro paulistas estão no grupo A7. Ferroviária é do grupo A6. Onde a portuguesa vai bem, obrigado. Venceu o São Bento. Lanterninha, São Bento de virada por 3x2. E disparou na liderança com 19 pontos. A portuguesa também, assim como a ferroviária, caminha tranquilamente para a classificação antecipada. O Cadu fez o gol do São Bento, fez 1x0. A portuguesa empatou com o Lucas Douglas. O Anderson Cavallo fez 2x1 para o São Bento. Aí o Miguel Augusto, um garoto da base do São Paulo, emprestado pelo São Paulo para a portuguesa, fez seu primeiro gol pela portuguesa. A portuguesa empatou no finalzinho do jogo, numa saída de bola errada do São Bento. O Danilo Pereira fez 3x2. A portuguesa líder, 19 pontos. São Bento, oitavo colocado, lanterna com 8. Olha como a portuguesa, 19 pontos, está bem disparada. O segundo colocado que vem bem também é o Santo André. Outro paulista. Ganhou o duelo paulista com a Inter de Oliveira por 2x1. Dois gols do veterano Nunes. O veterano Nunes voltou, vem participando dessa boa campanha, mas não tinha feito gols ainda. Fez os dois gols. O Gui Mendes descontou para a Inter de Limeira. Moral da escutória. Santo André, vice-líder do Grupo A7 com 17 pontos. E a Inter de Limeira tem 10 pontos. É a sexta colocada. Aí para brigar. Para brigar, por quê? A portuguesa tem 19, o Santo André tem 17. Aí depois você tem com 15 o Cianorte, o Madureira com 13. E os times que tem 10 ali ainda conseguem brigar. Faltam 4 jogos para serem disputados. 12 pontos em disputa. Então a coisa vem bem. O terceiro colocado nesse grupo agora é o Cianorte. O Cianorte do Paraná fez 2x1 no Boa Vista do Rio. Rafael Cavalheira e Pelezinho. Ô Pelezinho, hein? Fizeram os gols do Cianorte. O Marcelinho do Boa Vista. Com esse resultado, o Cianorte foi a 15 pontos. 2x1 com o Santander. Terceiro colocado. Deixando na quarta colocação o Bangu. Como cresceu de produção o Bangu, hein? Aliás, o Bangu foi o único time que venceu a portuguesa nessa chave. Venceu a portuguesa no Rio. E empatou com a portuguesa no Canindé. O Bangu fez 3x1 no duelo carioca com o Madureira. O Rafael Carioca fez 2 gols. E o Rochinha fez mais 1. O Marcão descontou para o Madureira. No final da história, o Madureira saiu da zona de classificação. Porque quem entrou foi o Bangu. O Bangu com 13 pontos entrou. Ficou ali. O Madureira tem os mesmos 13 pontos. Mas no critério é 5º colocado. Mas a briga continua. Junto com a Inter de Limeira, que tem 10. O próprio Boa Vista, que tem 9. O São Bento fica numa situação mais desconfortável. Os portugueses e Santo André caminham firmes para classificação nesse grupo A7. E vamos falar do grupo A8, então, onde o Cascavel também vem fazendo grande campanha. O time do Paraná lá é o líder da competição. O Cascavel, nesse final de semana, não venceu. O Cascavel empatou 2x1 com o Esportivo lá em Bento Bonsalves, no Rio Grande do Sul. O Williams e o Carlos Henrique fizeram os gols do Cascavel. O Batista fez os gols do Esportivo. Mas o Cascavel, com 22 pontos, continua ali na liderança. Tranquilo. O Esportivo, com esse pontinho, foi a sétima colocação com 9 pontos. Situação mais complicada. O vice-líder desse grupo é o Invicto Joinville. Joinville, tempo todo aí, Invicto, fazendo boa campanha. Fez 3x0 no Lanterninha Rio Branco do Paraná. Edson Ratinho, aquele mesmo, que é o cinhado do Rivaldo, do ex-jogador Rivaldo. Xavier e Paulo Vítor fizeram os gols. O Joinville foi a 20, 2x2 a menos que o Cascavel. Mas também caminhando bem a classificação. O Rio Branco, com o Lanterninha, com 6, está eliminado e cumpre sua tabela nas últimas rodadas. O terceiro colocado é o Caxias. O Caxias, jogando esse final de semana fora de casa, perdeu para o Aimoré. 2x0, Xande e Adriano Klein. Mas mesmo perdendo, o Caxias continua na terceira colocação com 13 pontos, junto com o Juventus de Santa Catarina, que empatou com o Marcílio Dias fora de casa. 1x1. O Juventus, o Julinho com o Marcílio Dias. O Juventus continua com 13 pontos do Caxias, mas nos critérios é o quarto. Mas essa briga promete, hein? Cascavel, 22 e Joinville, 20, estão quase classificados. Aí você tem Caxias, 13, Juventus, 13, Marcílio Dias, 11, Aimoré, 10, Esportivo, 9. Ou seja, as rodadas vão se sucedendo. Vai ficando confuso aí para ver quem briga pela classificação. Vamos começar no grupo 1 agora, onde o líder, o time de melhor campanha entre 64 participando é o Castanhal do Pará. É verdade que ele tem times de Roraima, de Rondônia, da Amazônia. Já é um centro que não é tão expandido assim, falando de futebol, claro. Mas enfim, o Castanhal jogou com o Ipiranga lá no Amapá. Fez 2x0, gols do Leandro Cearense e do Sabuel. Foi a 26 pontos, continua com a melhor campanha. Praticamente classificado, também praticamente classificado, muito tranquilo. Segundo colocado é o São Raimundo. O São Raimundo de Roraima. O São Raimundo que venceu o Gás do duelo de Roraima lá. 2x0, Veracruz e Rafinha fizeram gols. O São Raimundo, 22 pontos. Segundo colocado. O Gás, 1x8, também está eliminado praticamente. Só vai cumprir campanha nas últimas quatro rodadas. O terceiro gol colocado é o Galvez do Acre. Nesse final de semana empatou com o Fast de Manaus por 2x2. O Radamés e o Felipe Contra fizeram os gols do Galvez. O Guigui, o Jack Chan, sempre falo do Jack Chan, faz gol a todo momento. Fizeram os gols do Fast. Moral da história, o Galvez tem 16, é o terceiro colocado. O Fast com 10, é o sexto colocado, ainda sonha. E o quarto colocado é o Penharol. Penharol, lado de Manaus, também. O Penharol fez 5x0 no Atlético do Acre. Olha, Atlético do Acre. Caiu, caiu, caiu. Ano passado caiu da C para D. Só não vai cair para E porque não tem. Mas, enfim, o Alisson, Rodriguinho, Gleicinho, Diego Vitor fizeram os gols. E o Raílson, o time do Penharol, que é o quarto colocado com 14 pontos. Vamos para o grupo A2, onde o 4 de julho perdeu a liderança para o Guarani de Sobral. Perdeu a liderança no duelo entre eles mesmos. O 4 de julho tinha assumido a liderança ao ganhar do Guarani lá em Sobral. Aí, esse final de semana, jogou no Piauí, o 4 de julho. E aí, o Guarani devolveu, ganhou por 2x0. O Raíl fez o gol e o Guarani de Sobral tem 19 pontos, voltou a ser líder. O 4 de julho com 17, o segundo colocado. Mas estão bem classificados. O terceiro colocado é o Motoclube do Maranhão. Nesse final de semana, o Motoclube do Maranhão ganhou de 1x0 no duelo com o Imperatriz do Maranhão. O do Alassi Lima, o Motoclube venceu, foi a 15 pontos, sumiu a terceira colocação. E mesmo com a derrota, o Imperatriz segue na quarta colocação com 14 pontos. Nem o Juventude do Maranhão empatou esse final de semana com 0x0 com o Paragominas. Tem 13 pontos, está ali na quinta colocação brigando. O Paragominas foi a 11 junto com o Palmas, que venceu na rodada também. O Palmas venceu, deixa eu ver aqui. O Palmas fez 2x1 no Tocantinópolis, no duelo lá de Tocantins. O gol do Bruninho, do Tchô, o Dudu fez do Tocantinópolis. E você vê que o Motoclube, Imperatriz, os dois do Maranhão, o Juventude do Maranhão, o Paragominas e o Palmas ainda sonham com a classificação. Mas o Guarani, 4 de julho, também disparado, tranquilo. Para finalizar a rodada, vamos falar do grupo A4, onde a Juazeirense, campanha espetacular da Juazeirense, venceu em casa lá na Bahia, com o gol do Eduardo, o Retrô, de Pernambuco, por 1x0. Disparou na liderança com 22 pontos. O Retrô, mesmo perdendo, segue no G4, agora na quarta colocação, com 16 pontos. O segundo colocado é o Itabaiana, lá do Sergipe. Itabaiana, nessa rodada, ele empatou 2x2 com o Murici, lá em Alagoas. O Hugo fez os dois gols do Itabaiana, o Igor os dois gols do Murici. O Itabaiana, agora é o terceiro colocado com 16 pontos. É o quarto colocado com 16 pontos. E o Murici é o Lanterninha, com 4 quase eliminado. E está no G4 também é o Sergipe. O Sergipe, o rival lá do Itabaiana, fez 2x0 no Asa, com gols do Paulinho e do Algeu. E aí você tem o Juazeirense, 22 pontos. Você tem o Sergipe, 18 pontos. Você tem o Itabaiana, 16 pontos. E o Retrô, 16 pontos. Mas a briga promete, porque o Atlético da Bahia tem 13, o Bahia de Feira de Santana tem 11. E ainda pode empleitear alguma coisa. Mas o certo é que, vocês veem que rodada por rodada, dificilmente algum clube entra no G4. Os times que estão nas quatro primeiras colocações vão se classificando, vão praticamente se classificando. Vão continuando dentro do G4. E os paulistas nós temos Ferroviária, Português e Santo André quase classificados. Eu volto na próxima semana, com a 11ª rodada. Lembrando que são só 14 nessa primeira fase. E aí nós teremos os quatro classificados de cada um dos oito grupos. Um total de 32. E vamos seguindo rodada por rodada, semana por semana, informando vocês da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Forte abraço a todos. E até a próxima. A próxima. A ersten. A próxima. A próxima. A próxima. E aí Obrigado.